Senhor Presidente, Senhoras e Senhores Senadores, Foi apresentado na semana passada, na Comissão de Assuntos Econômicos, o relatório elaborado pelo senador Armando Monteiro sobre o projeto de lei do Senado nº 106, de 2013, complementar, de autoria do senador Paulo Bauer. O projeto se insere nos esforços que vimos empreendendo nessa Casa no sentido de reformar o ICMS, componente importante da reforma tributária. Com efeito, o próprio ministro Mantega declarou que a mudança no ICMS representa 70% de uma reforma tributária. Muito embora a União concentre cerca de 74% da arrecadação, mesmo assim, começamos a reforma tributária justamente com o principal tributo dos Estados e não com os tributos da União. Apesar dessa evidente assimetria, concordo que para passar, que o ICMS precisa passar por uma reformulação. Mas que não, reformulação essa, que não prejudique os Estados em desenvolvimento e que não permita que os Estados sejam meros receptores de repassos de recursos à mercê da vontade daqueles que estão no poder. Apresentei na Comissão de Assuntos Econômicos cinco emendas ao PLS 106, de 2013, de autoria do nobre senador Paulo Bauer, das quais duas foram integralmente acatadas e uma foi parcialmente aceita. Fizemos um trabalho de fôlego juntamente com a Secretaria de Fazenda do Estado de Goiás, a quem eu, aliás, parabenizo na pessoa do então secretário Simão Serineu para aprimorar o texto do referido PLS. Na emenda de número 2, propusemos que o cálculo de compensação a ser concedido aos Estados seja feita pela Secretaria da Receita Federal conjuntamente com o Conselho Nacional de Política Fazendária, com FAES, para ser aplicado no exercício seguinte. Não se admite que um tributo que seja do Estado seja avaliado pela Receita Federal sem a presença do Estado. A motivação de tal emenda é que, por ser o ICMS um tributo estadual, é importante que técnicos da esfera estadual acompanhem a apuração de valores, pois são eles que detêm em grande medida o conhecimento necessário e que podem, portanto, resguardar os interesses das unidades federadas envolvidas. Na emenda de número 3, propusemos a definição da metodologia a ser utilizada para apuração da perda da arrecadação, que corresponderá aos valores a serem ressancidos aos Estados, de forma a permitir o cálculo, ainda que por estimativa dos recursos a serem transferidos. Nesta mesma emenda, propusemos que a atualização de valores de que trata o inciso se refira ao montante e não a cada parcela de compensação. Na mesma emenda, pretendemos ainda determinar o ajuste da diferença entre o impacto estimado e o impacto real da perda de arrecadação, uma vez que os recursos serão estimados sempre com base nas operações do ano anterior ao da apuração. Entretanto, o impacto real só pode ser calculado no ano seguinte ao da distribuição. A emenda de número 5 de minha autoria pretendeu consignar valores crescentes de compensação ao longo do período, iniciando com R$ 3 bilhões ao ano e culminando em R$ 12 bilhões a partir do sétimo ano após a redução das alíquotas. O ilustre relator, senador Armando Monteiro, ao acatar parcialmente essa emenda, fixou em R$ 3 bilhões a dotação inicial do Fundo de Compensação de Receitas para a prestação do auxílio financeiro aos Estados, adotando o critério da variação do PIB apurado pelo IBGE para a definição dos valores para os exercícios seguintes. Caso essa emenda tivesse sido acatada integralmente, haveria maior razoabilidade na proposta, uma vez que a queda das alíquotas será feita de forma gradual, aumentando as perdas de arrecadação no sentido inverso. Os estudos realizados apontam que, da forma como está, teremos sobra de recursos nos primeiros quatro anos e insuficiência de recursos a partir do quinto ano. Por este motivo, propusemos o escalonamento de valores. Concluo, senhor presidente e senhores senadores, ressaltamos que procuramos durante todo o processo garantir que os Estados emergentes de nossa Federação, nas quais se inclui o meu Estado, o Estado de Goiás e os demais Estados da região Centro-Oeste, mantenham sua plena capacidade de desenvolvimento econômico e social para que possam, também no futuro, continuar contribuindo para o PIB com crescimento acima da média nacional. Era o que tinha a dizer, senhor presidente. Muito obrigada pela paciência. Muito bem, senadora Lúcia Vânia. Agora um líder...